Hã? Na minha mira? Ai, pô, eu lancei... Na sua vida que você... Ah, na minha vida? Ah, o que eu falei? Saúde, saúde, tudo de bom. Corta, não ficou bom, pode cortar, não gostei. Espero que eu tenha que falar do meu jeito, fala a hora que puder. Dinheiro é bom, viagem é bom, mas o mais importante é a saúde, é isso que ele queria ver. Olá, bom dia ou boa tarde para você, que eu vi o acordo com o local que você estiver. Quero aproveitar para mandar um abraço, um beijo para minha filha. Beijo, minha filha, Jessica Lohane, eu amo você, beijo para você e para o Felipe. Oi, meu nome é Jorge Sousa, eu aproveitei esse veículo de comunicação do SBT para dizer a todos vocês que estiverem me assistindo, eu perdi uma pasta com todos os papéis do INSS aqui na região do Calçadão ou dentro do ônibus da Circular que faz o solo sagrado, Avenida Rio Preto, esquina, com a rua 10. Uma pasta com o nome de Jorge Sousa, que está todos os papéis do INSS e eu preciso para dar entrada nos papéis referentes ao aposentador de mim. Eu agradeço ao SBT, ao pessoal da comunicação. Se você encontrar esses papéis dentro de uma pasta transparente, entregue no SBT ou no Correio, eu preciso muito. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau. Eu quero viajar para Porto de Galinhas e mandar um abraço para a minha família. O que está na minha mira é felicidade, encontrar felicidade total. Felicidade é realização na família, no profissional, é isso. Ir para Estados Unidos e conhecer a Sasha.